Seja bem-vindo à 40ª aula do curso de trigonometria do canal Passa a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte, quais valores k pode assumir para tornar possível a igualdade seno de x igual a 2k menos 5? Bom, gente, pense no seguinte, a função seno assume os seguintes valores, eu tenho aqui módulo de seno de x menor ou no máximo igual a 1. Sem somente ser, menos 1 for menor ou no máximo igual a seno de x, que tem que ser menor ou no máximo igual a 1. Por quê? Porque como aqui já foi dito na aula anterior, a função seno possui como limitadores no seu conjunto de imagem o valor 1 e menos 1. Ou seja, no conjunto de imagem, na ordenada y, ela vai atingir no mínimo menos 1 e no máximo 1. Agora, seno de x aqui é igual a 2k menos 5. Portanto, o módulo de 2k menos 5 vai ser menor que 1, sem somente ser, menos 1 for menor ou no máximo igual a 2k menos 5, e 2k menos 5 for menor ou no máximo igual a 1. Observe que aqui eu estou usando o quê? De uma notação modular para resolver este exercício. Então, o que eu vou ter que fazer aqui para achar a resposta? Eu vou ter que fazer um sistema de inequações. Para quem se lembra aí das aulas de inequações modulares, vai lembrar o quê? Do que é um sistema de inequações. Quais são as duas propriedades que envolvem o sistema de inequações. Para aqueles que não se lembram, eu vou aqui relembrar. Eu tenho aqui, ó, esses dois casos no quais uma inequação se encontra. Quando a minha função modular é maior do que uma constante, ou quando ela é menor. Como eu tenho aqui, ó, menor ou no máximo igual a 1, então, eu vou usar o segundo caso. Então, é essa propriedade aqui que eu vou aplicar para resolver o meu exercício. Então, retornando aqui, ó, meu sistema de inequações vai ficar desta forma. Módulo de 2k menos 5 menor ou no máximo igual a 1, não sei somente se 2k menos 5 for maior ou no mínimo igual a menos 1. Como eu tenho aqui, ó. E 2k menos 5 menor ou no máximo igual a 1. Então, ó, prosseguindo aqui, o que eu vou ter, ó? Isolando 2k. Pego 5, passo para o outro lado, vou ter 5 menos 4. Porque se deste lado é negativo, do outro lado da inequação vai ficar positivo. Então, eu vou ter o quê, ó? 2k menor ou no máximo igual a 4. Agora, o que eu faço? Divido ambos os lados por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vai ficar só k. 4 dividido por 2, 2. K, portanto, ó, maior ou no mínimo igual a 2. Aqui na outra inequação, eu faço a mesma coisa, ó. Pego 5, passo para o outro lado, vai ficar positivo. 5 mais 1, 6. Divido tudo por 2. Então, eu tenho k menor ou no máximo igual a 3. Cheguei aqui, qual vai ser o próximo passo? Vai ser o quê? Criar uma intersecção entre esses dois valores de k. Mas, antes de prosseguir e fazer isso, eu vou deixar aqui um recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal passo a passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta, ou através do Pix ou do Apoia-se, cujos links também estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui, ó. A intersecção dos valores de k vai ficar desse jeito. Na primeira linha, ó. K maior ou no mínimo igual a 2. Segunda linha, k menor ou no máximo igual a 2. A intersecção entre ambos vai ser isso aqui, ó. K maior ou no mínimo igual a 2 e menor ou no máximo igual a 3. Portanto, ó. Os valores possíveis que k pode assumir para tornar possível esta igualdade estão aqui, ó. De 3 para baixo e de 2 para cima. Sendo que 2 e 3 fazem parte da solução. Portanto, ó. Portanto, ó. K no mínimo 2, no máximo 3. Portanto, o conjunto verdade para esta intersecção é... K pertence ao conjunto dos números reais tal que... K tem que ser maior ou no mínimo igual a 2 e menor ou no máximo igual a 3. Esta é a resposta final deste exercício. Bom, gente. Eu espero ter sido bem claro aqui nesta resolução. Mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. E se você também gostou deste canal, não se esqueça de se inscrever. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.